Isso é o momento das perguntas do programa. Vamos ver. Vamos. A primeira já é a velha conhecida do programa, que é qual a primeira lembrança que vocês têm da vida? A minha, eu acho que foi a Copa de 70... A 74. Eu vi as pessoas bebendo e o Brasil perdeu da Holanda e eu fui um chororô dentro da minha casa. É uma lembrança que eu... Em 1974. Quantos anos eu tinha? Eu sou 68, 6 anos. Seis Zenitos. Eu tenho bem isso daí. A Copa faz muito isso, né? Marca, né? Marca muita a idade da gente, tudo isso. Então a minha foi a Copa de 74. A primeira lembrança do Otel. Eu vi o povo bebendo. Eu vi a primeira lembrança da vida, bicho. Pelo amor de Deus. E eu, a tua, Maglar? Cara, eu tenho uma lembrança, mas acho que é uma lembrança fake, sabe? Contaram tanto essa história pra você que entrou na sua cabeça. Foi de um afogamento que eu... A minha mãe disse que eu vi um pé de pitanga e falei Yang, Yang, cai na piscina. Mas a primeira memória que eu tenho, assim, lúcida, é de eu assistindo Laços de Família, Carolina Dickmann raspando a cabeça. Sei. E a minha família toda, assim, tipo, na sala, aquele momento de tensão, todo mundo, meu Deus, caraca, ela teve coragem e tal. E eu, cara, que maneira, é isso que eu quero. Eu quero fazer uma parada. É o ar muito pequenininho. Acho que eu tenho cinco, talvez, quatro. Ela é bem pequenininha. Ela é bem pequenininha. Pequenininha. E eu vendo e falando assim, cara, mano, eu quero, tipo, raspar a minha cabeça também, quero fazer uma coisa dessa, quero gravar um negócio. E eu falei, pô, quero isso pra minha vida. Massa. Gisele. Cara, é... A minha lembrança é o meu primeiro quarto. Então, era amarelinho, sabe? Lá no México. E aí, enfim, eu lembro dessa imagem, assim, todo quarto com os desenhos. E eu viajando com os desenhos. Ah, viajadora, desde sempre. Já fui pequena. Com quem que já não está mais entre nós que você gostaria de ter trabalhado? É, que não está mais entre nós... O Woody Allen. O Woody Allen. Peraí, calma. O Woody Allen está vivo. É, mas eu matei ele. Ah, pra você está morto. Ele, né... Tá bom, gostei de ser resposta. Está certo. Ele está morto pra nós. Tim Maia? Tim Maia. Tim Maia é uma pessoa muito interessante, assim, um dos caras mais importantes, assim, da música brasileira. Eu acho que eu ia me dar bem com ele, não pela loucura, mas pela musicalidade e pelo talento. Loucura também estaria junto, também. Maglar? Cara, enfim, tem vários atores e atrizes, mas eu, tipo, eu era muito apaixonada pela Marília Mendonça. E eu acho que foi uma morte muito precoce, assim, que eu... Sabe, até hoje é uma parada que quando eu lembro disso, eu fico, caraca, não faz o menor sentido pra mim. Queria ter feito alguma coisa com ela. Queria, queria ter conhecido ela, assim. Acho que é uma pessoa que, pô, muito massa, assim. Boa. Qual foi a viagem mais incrível que você já fez? Uh! Física. Física. É, porque é a melhor... Física. Garantido. Eu fui pro Peru. Peru foi uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida, assim. Fui com a minha irmã. Ela deu uma viagem pra cada irmão. O Peru tá sempre envolvido nas suas histórias da Marquinhos. Você sabe, eu gosto de uma lhama. Cuspideira. É, e aí ela me chamou pra ir. O meu ano, minha irmã passou no concurso e aí todo ano ela deu uma viagem pra cada irmão. Aí no meu ano ela fez, pô, vamos pro Peru. A gente foi, foi incrível. Cara, Machu Picchu, incrível. Mas várias outras coisas, tipo o Akatina, uns lugares que era tipo uma oásis no meio do deserto. Cara, assim, um lugar que surreal. E eu também fui sem pesquisar muito. Eu quero muito conhecer. Foi surpreendido na hora. Aí cheguei lá, eu, meu irmão, tipo, lugar incrível, absurdo de incrível, assim. Amei, amei. Beleza. A minha foi o Death Valley, Califórnia. Death Valley. Eu fui pro Grammy Latino, que era em Los Angeles, e fiz a maior. E o deserto é um lugar que eu gosto muito, assim. Foi muito bonito. O Death Valley é lindo, é o lugar mais profundo, né? É um oceano mais profundo do Ocidente, assim. É um mar que secou e é um lugar incrível, incrível, incrível. E maravilhoso. Tá bom. Gisele. Quando eu fui pra Nova York, mas quando eu fui morar lá, sabe? Então, eu tinha 20 e poucos anos, fui estudar roteiro no New York Film Academy, sabe? Ah, legal. Então, eu fui... Também morei num albergue feminino, só de mulheres. Tinha várias bailarinas. Eu já fiz sete anos de balé clássico. Então, eu super... Eu me senti... Me senti o Gabriel. Uma liberdade dentro de mim. Vamos aqui. Quem que você gostaria que entrasse de penetra na sua festa de aniversário? Maria Bethânia. Maria Bethânia. Porra! Imagina. Penetra não, que eu ia tirar todo mundo. Sai todo mundo, é ela que implica. Maria Bethânia. Bethânia pode. Já pensou? Porra, caía pra trás. Maclá. Cara, Iago Pikachu do Vasco. Tá no Fortaleza, né? Pois é, saiu, né? Aí complica. Mas, enfim, Xuxa. Eu acho que a Xuxa, eu ia curtir ter a Xuxa na minha festa, entendeu? Porque ia ser muito aleatório, ia ser muito maneiro. Ia ficar tipo, ah, Xuxa! Xuxa, Xuxa. Hilario, hilario. Xuxa. Ai, gente, é tanta gente. Não é? Você fica num leque de oportunidades. Tem que estar viva a pessoa. Tem que estar viva. Ajuda ela estar viva, viu? É. Faz toda a diferença pra ela entrar no teu aniversário. É, imaginei, mas eu perguntei, né? É bom, é bom tirar essa dúvida. Tá tudo muito, né? Viajandão. Geralmente, quando vem morto, é complicado. Já tem os convidados. Tanta gente. Não precisa, porque pode ser lá de fora. É, eu pensei na Beyoncé, assim, que eu sou... Beyoncé? É interessante. É que a Beyoncé, tipo, pô... E a Beyoncé entrando na outra festa? Ah, eu posso fazer esse contato. Se você quiser. Vamos aqui. Qual a palavra da língua portuguesa que você mais gosta? Kenga. Kenga? Kenga. Kenga é gostoso de falar mesmo. Kenga pode ser com Q, Kenga pode ser com K. É, Kenga. Kenga pode ser bom e Kenga pode ser ruim. Você fala Kenga. Ou você fala, tipo, bicho, Kenga. Ah, tem essa gíria, assim? Não, mas é porque você fala mesmo, tipo, bem assim. Porque tu sabe que eu sou uma Kenga, né? Bicho, na moral. E Kenga é gostoso de falar Kenga. Kenga. Kenga, descatembada, que eu já usei no futuro ex. Descatembada. Kenga é uma coisa que eu tô no mood do Kenga agora. Não que eu esteja nesse mood de outras formas. De ser, sim. No de falar. Kenga é bom. Gosto de Kenga. Kenga. Qual a palavra? Pirurico. Pirurico? Pirurico. O que que é isso? Do nada veio pra mim essa palavra e eu chamo o meu filho de Pirurico. 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 Oh, meu amor, que coisa. É. E é bonitinho o Pirurico. 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 É, meu Pirurico. Pirurico. E ele vem, pô, filho. Bonitinho, gostei. Chato vai ser ele chamar os amiguinhos no colégio de Pirurico. É. Eu ia ficar um clima chato. A minha, arrombado. Arrombado. Ótimo. Arrombado é uma palavra. Essa palavra é muito boa. Arrombado. Nossa, arrombado. Arrombado de nada. Arrombado, ele arromba mesmo. Arrombado. Ótimo, gostei. Como é que o povo fala em Pernambuco? Fala tabacudo. 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 Também é bom. Tabacudo. Tabaréu, tabacudo. A gente fala arrudeia. Abiluado é bom também pra caramba. Olha, buceta é muito bom também. Adoro. Bom, acho que todos concordamos aqui. Não, porque dá uma sensação de amplitude. Dá, dá. De preenchimento do espaço. E todos os peccetarianos online. Cara, meus pais não vão poder assistir esse programa. Nós também, ó. Ai, mãe, desculpa. Vou nem contar a minha mãe, que vai passar no ar. E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Ele sofreu, mas ele gozou. Ele sofreu, mas ele gozou. A gente sabe, Otinho. Otinho. E a fotinha dele lá, pequenininho. A gente sabe. Caçunguinha vermelha. Maclaren. Cara, é... Volta em breve e come in soon. Embaixo. Que é pra entender em duas línguas. Em inglês e português. Come in soon. Como que é espanhol? Eu pensei que é come in soon. Como é que é? É tipo, volta em breve. Vuelvo pronto. Vuelvo pronto, minha amor. De graça. Viu. E aí, Galego, sou formata em inglês. Ah, o Vuelvo pronto eu acho bom, né? Acho que vou roubar. Vai que é tua, vai que é tua. Eu boto a minha só em inglês e em português. E você vai... Cara, eu vou ser bem sincera. A minha é. Dark. Fui feliz. Fui feliz. E eu fui feliz aqui com vocês, que acabou. Vocês acreditam? É...